Música Papo com futebolês, oferecimento, overbets.com Apostas a partir de um real, saque rápido via Pix na hora, essa é daqui. Casas Alves, construindo sonhos com você. Já exerceu vários cargos no Fortaleza, hoje é vice-presidente, hoje está com essa missão de auxiliar Marcelo Paz. Tem sido uma peça muito importante nesse quebra-cabeça da diretoria do Fortaleza. Ao meu lado, Caio Costa, ótima tarde para você, Caião. Bom, tarde ou noite, porque o pessoal pode assistir do YouTube depois, em qualquer horário, enfim, fica registrado isso. Mas sempre é um prazer, estamos ótimos aqui. Alex, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado aí, é uma honra ter você aqui. Você sempre muito elegante, sempre muito paletó. A primeira pergunta que eu queria fazer era logo essa, Alex. Você sempre gosta de estar bem postado, né? Muito bom ter você aqui. Grande Renato, Caio, todos que estão assistindo o podcast. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, primeiramente. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? Acho que a gente está precisando sempre evoluir nos nossos trabalhos. O trabalho de vocês é fundamental para o nosso, que é o que dá divulgação, o que dá amplitude para o futebol. Eu sempre me posiciono muito próximo dos amigos da imprensa. Quando precisam de mim, eu estou sempre à disposição. O Renato fez o convite para mim, prontamente eu aceitei. A gente teve só um pouquinho de encaixe de datas, mas deu tudo certo. E essa questão do vestir, né? Isso daí não se preocupe não, Caio. Isso daí tem muita gente que faz, fala aí, tem meme, né? O pessoal brinca aí com essa situação. Mas eu sempre falo isso e estava conversando até um pouquinho em off com o Caio sobre como o futebol é sério, como o futebol é coisa séria. E eu sempre costumo dizer, se eu visto o que eu tenho de melhor para poder dar uma aula na faculdade para os meus alunos, se eu me visto da melhor maneira para atender um cliente no meu escritório, eu tenho que estar muito bem trajado para representar uma instituição gigante como Fortaleza. A gente representa milhões de pessoas e futebol é coisa muito séria. Coisa que envolve a alegria de muita gente e a gente tem que estar sempre trabalhando com muita seriedade. O pessoal às vezes até pensa, ih, rapaz, podia ser um pouquinho mais tranquilão, mais relaxado. Mas isso daqui é uma forma também de, não só para a instituição, mas também para todos que cercam Fortaleza, funcionários, para que todos vejam a seriedade, como a gente trata tudo aquilo. É legal, Alex, a gente começar falando logo dessa vertente. Porque, começando sobre você com algumas pessoas, todo mundo fala desse jeito compenetrado, interessado e dedicado naquilo que faz. Então, ter essa visão de que o futebol é sério, por isso que eu vou me portar com elegância e com como o futebol merece. Com respeito à profissão. Que não é de qualquer forma que se faz futebol. E você trouxe isso, ou pelo menos ajudou a trazer isso ao Fortaleza. Você tem noção disso, dessa sua importância? Porque todo mundo hoje já fala do Alex como um cara importante nesse processo do Fortaleza. Assim, eu acho que a gente tem que buscar entender o nosso limite de importância na coisa. Todo mundo ali é muito responsável de maneira conjunta. E quando eu falo isso, não é aquele discurso piegas de dizer que todo mundo é responsável, não. É porque, quando você, por exemplo, percebe a mentalidade grande de esportistas como o Cruyff, o Cruyff, que é um cara que é uma figura emblemática do Ajax, depois no Barcelona, ele tinha muito essa ideia de envolver todos no processo de maneira igual. Então, quando a gente vê ali no clube, tanta gente boa que viveu todos os momentos possíveis com o Fortaleza, envolvidas, do mesmo modo, nessa nova fase do clube, e chegarem, inclusive, a serem homenageados naquele mosaico dos funcionários como foram, aquilo ali mostra que esse discurso não é piegas, mostra que aquelas pessoas ali são protagonistas. Então, eu tenho o meu papel dentro do clube, sou muito grato a Deus por poder viver esse momento do clube, sou um torcedor de arquibancada, minha família não tem nenhuma ligação com o Fortaleza, como muitas vezes tem, né, sempre um pai, um avô, um tio. Eu não tenho, eu vim mesmo da arquibancada também, assim como o Marcelo, e sou muito grato a Deus por poder estar vivendo esse momento e por poder dar a minha parcela de contribuição, lógico, dentro da minha visão de mundo, dentro da minha forma de ver a coisa, e poder acrescentar de alguma forma com esse momento especial de evolução do clube. É, o curioso é que você fica conhecido, Alex, do grande público, quando você assume a diretoria de futebol. Isso. E talvez após a primeira temporada mais, vamos falar assim, oscilante do Fortaleza, depois dos acessos. Isso. Fortaleza sai da Série C para a Série B. Tem um começo de 2018 com perda estadual, mas era um contexto completamente diferente, faz uma Série B histórica, uma campanha espetacular no primeiro ano de Série A, acima de qualquer expectativa, sul-americana, em nono lugar, poderia ter enfrentado até com pré-libertadores na ocasião, veio o ano de 2020 com as turbulências que aconteceram. Isso. E aí, como é que surgiu esse convite? E como foi a definição de eu estou pronto, eu vou... A gente sabe que você é muito jovem, então como é que foi as duas coisas? Tanto como é que surgiu o convite para você chegar à diretoria de futebol do Fortaleza, como foi, tipo, a aceitação do tipo? Eu vou aceitar porque eu estou pronto para isso aqui. Assim, antes de mais nada, o meu início do Fortaleza, ele está muito vinculado a um período de transformação no clube, a saída do Eduardo Girão e a chegada do Marcelo Paes. Eu era conselheiro do clube, ia às reuniões do conselho, e sempre tinha aquele diretor de futebol, vice-presidente, que estava assumindo a presidência muito enérgico, que era o Marcelo, né? Sempre foi dessa maneira. E aquelas reuniões propiciavam, depois do ato de reunião, a gente bateu um papo ali, né? E o Marcelo tinha recém assumido a presidência, também a torcida querendo entender como é que era a do Marcelo, novembro de 2017. E eu me aproximei dele ali, depois de uma daquelas reuniões, e sugeri assim, presidente, essa aproximação com o torcedor, a gente poderia, de repente, criar uma espécie de modalidade sócio-torcedor para o torcedor do interior. É uma forma também do Marcelo ir até o interior, a gente fazer novas associações, a gente valorizar o torcedor do interior, mas, ao mesmo modo, também, uma forma dele se aproximar também mais o torcedor, o torcedor conhecer mais esse lado do Marcelo, né? E aí a gente começou em novembro de 2017, com o primeiro evento do Leão do Interior, foi na minha cidade, Russas, né? Eu sou, tenho muito orgulho de ser da minha cidade, tenho muito orgulho das pessoas da minha terra, muitos bons torcedores do Fortaleza lá. E eu sugeri que o evento fosse em Russas, a gente foi para Russas, depois a gente foi para Quixadá, depois a gente foi para Jaguaribe, depois a gente foi... E essa história de caminhar pelo interior, estar perto do torcedor, convencer o torcedor de que o Fortaleza é feito do pouco de muitos, eu acho que isso é base lá, é fundamental para tudo isso que está acontecendo hoje. A gente começar na sementinha de quê? de que não havia um grande mecenas. O presidente é um grande gestor, e ele conseguiu trazer a força da torcida nesse discurso de que o Fortaleza é composto pelo pouco de muitos. E aí o pouco de muitos era literal, porque a gente ia lá em Jaguaribe buscar um associado de R$ 49,90 para o programa de sócios do interior, respeitando esse torcedor associado, dando a ele a mesma dignidade, a mesma importância de um torcedor da capital, e mostrando que o presidente era um cara acessível. E ali o Marcelo estava se constituindo como uma liderança popular, que para mim não tem precedente do futebol brasileiro. Ele é um líder que se comunica com a sua torcida, como nenhum outro presidente, na minha opinião, consegue. E isso germina lá no início. E aí eu estou do lado dele para o que der e vier. Eu sou muito grato ao presidente, o presidente para mim é um grande líder, é uma referência para mim, acima de tudo, um ser humano extraordinário, ama o clube da maneira que eu amo, e vocês falaram aí das minhas ocupações, antes de eu estar falando em off, e eu corro pra caramba por ele, sabe por quê? Porque eu acredito no meu líder. É igual o jogador que corre dentro de campo, que é o treinador. Então eu acredito muito no Marcelo, entendeu? E acredito muito nesse projeto que ele tem para o clube. Por isso também que eu, desde então, pessoal, eu atuei em várias áreas dentro do clube. É porque a gente só vê quando chega na Patrona de Futebol. Mas eu atuei em várias áreas. Começou lá acompanhando a base, sub-3, chegou a viajar. Por isso que eu me referi. A internacionalização do clube. Quando o torcedor passa a conhecê-lo, porque a trajetória dele do clube já tinha muito tempo. Se eu não estiver enganado, o Alex chegou a viajar com os garotos da base, para torneios internacionais. Na verdade, eu comecei a viajar com a base para torneios internacionais em 2018, no torneio de Saint-Joseph na França. Fortaleza jogou contra o Lyon, contra a Saint-Étienne, contra o Rennes. Várias equipes da primeira divisão francesa. E eu sou fluente em francês. Cinco idiomas, Alex. Eu tive a possibilidade. Depois da perguntação como ele mapeou com o Marcada, a gente chega lá. Você tem que botar Google Tradutor. Eu vou pedir para o Alex falar uma frase em cada idioma que ele fala. Depois a gente brinca aí. Mas assim, então, naquele momento, o Marcelo pediu para que eu acompanhasse o clube na França. Dada a questão da fluência do idioma, foi muito bacana, experiência legal. E a gente abriu portas com o network que a gente fez lá, para que o nosso Sub-13 frequentasse a maior competição da Europa, nessa modalidade que é a Euro Cup, que acontece na Holanda. E aí o Fortaleza começa a jogar contra a Bayern de Munique, contra a Chelsea, contra a Arsenal, contra a Ajax, contra todos esses times, praticamente todo ano. Inclusive é todo ano mesmo. Tanto é que a gente já está convidado para o próximo ano, novamente, para a Euro Cup. E é legal porque a gente vai vendo, a gente vai voltando na Holanda, e a gente percebe que a gente começa a ter uma torcida holandesa do Fortaleza. Os garotos que vêm acompanhando gostam de ver o diferente, porque são todas as equipes europeias e a brasileira que somos nós. Então, começa a chamar a atenção e eles vão aderindo à marca. Então, isso é muito legal você ver esse processo. Mas eu dizia para vocês, essa internacionalização da categoria de base, eu trabalhei muito fortemente também na organização do compliance do clube. Isso daí é um ponto que é importante, porque eu redigi o manual de compliance do Fortaleza, foi o segundo clube no Brasil a ter o manual de compliance redigido, o Curitiba tinha, e a gente passou a ter também o manual de compliance, o que é fruto de um estudo exaustivo durante um ano das diretorias do clube, de como a gente dividiria competências das diretorias, como é que seriam os processos internos mesmo, de controladoria, de governança do Fortaleza. Então, isso tudo começou paralelamente lá atrás. E aí a gente vem, dentro desse contexto, com uma diretoria organizada pelo Marcelo, em torno de um planejamento estratégico, isso é muito importante, com diretores sendo cobrados mensalmente por metas a serem batidas. Como uma empresa, né? Exatamente. Saudável em termos de governança. Então, o Fortaleza começa nessa trajetória e eu estou ali. E sempre do lado do Marcelo. Eu tenho uma passagem muito engraçada, e esses podcasts são bons por isso, porque o Marcelo, certa vez, na pandemia, ele estava tendo aqueles torneios eletrônicos, né? De futebol eletrônico. Sim, sim. E esportes. É, e esportes. E aí a gente atuou lá num campeonato que foi horrível. Foi uma tragédia. E o Marcelo ligou pra mim e disse assim, olha, não pode a gente estar com a nossa marca envolvida em qualquer competição que a gente seja exibido dessa maneira. Nós precisamos profissionalizar o esporte, principalmente nesse período em que a gente criava o engajamento do torcedor dentro das plataformas da TV Leão, por conta dos torneios. Porque a pandemia estava tudo parado. O futebol parou. Até o meio do ano, o futebol parou ali. Então, foi muito legal, porque assim, a missão que o presidente dá, cara, pra mim, eu levo a sério, assim, como se fosse a última coisa mesmo que a gente tem que fazer. Última missão mais importante. Amigo, eu comecei a contratar jogador de fora do país pra jogar pelo Fortaleza Esportes. Eu levei o Fortaleza a Libertadores da Modalidade. Verdade, verdade. E a gente, e a diretoria toda acompanhando os jogos à noite, o período da pandemia, o pessoal esperava pra ver. Você é um cara que gosta de ganhar, né? Eu sou muito... Posso dizer uma coisa pra ti, cara? Eu paguei bicho pra jogador de esporte ganhar jogo no final da noite. Ei, do meu bolso. Os picos, assim, é uma situação meio complicada, mas assim, eu sou obcecado por isso. Eu imagino. A gente vai fazer uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Alex. Ao meu lado, nada mais, nada menos, que é o meu amigo Irineu. Tudo bem? Renatão. Você tá de volta, né? Graças a Deus. Gostou da casa? É isso. Adorei. Tanto gostei que tô aqui de novo. É isso. E tá aqui pra falar da Overbats, um parceiro importantíssimo desse Papo com o Futebolês, e com uma grande novidade, uma promoção pra esse mês de junho. E eu queria começar daí. Com R$10,00, a gente vai poder concorrer a um iPhone? Exatamente, meu amigo. A gente aproveitou esse resultado maravilhoso, essa parceria que a gente tá, já desde o começo, com o Papo com o Futebolês. E esse mês de junho, até o dia 30, todas as apostas realizadas, a partir de R$10,00 de depósito, todo mundo vai concorrer a um iPhone 14 Pro Max, roxinho ou da cor que você preferir. Eu falo roxinho porque é meu favorito. Posso pegar aqui pra ver? Pode, claro. Rapaz, é real mesmo, viu? 100%. Mas eu fiquei na R$10,00? Todos os bilhetes de R$10,00 em diante estão concorrendo. Então, quanto mais você deposita e mais bilhetes você compra no valor de R$10,00 pra cima, maior a sua chance de ganhar. E depois que você fizer o depósito de R$10,00, já pode jogar? À vontade. Overbats, todo mundo já sabe, a partir de R$1,00, diversão garantida pra todo mundo. Especificamente pra essa promoção, os depósitos vão ser computados a cada R$10,00. Todo o valor gerado em R$10,00, independente se você botou R$1,00 ou R$2,00 ou R$5,00, todos os bilhetes, todos os depósitos, perdão, quando eles atingem um valor de R$10,00, vai gerar um cupom automaticamente. Então, quanto mais você deposita, maior a sua chance de ganhar. E aí você brinca aí o mês todo, se diverte, ganha dinheiro junto com a gente e no final do mês ainda vai concorrer a um iPhone. Um iPhone. E eu soube que tem futebol, tem vôlei, tem um bocado de esporte, mas tem um joguinho também que é bem fácil de você ganhar dinheiro. Importantíssimo você ter dito isso, porque também computa. O que a gente conta são depósitos. Então, todos os depósitos gerados no valor de R$10,00, se é o valor unitário ou se é o valor somado, estão concorrendo à promoção. Tanto faz se você vai jogar no esporte, se você vai jogar no aviãozinho, no foguetinho, na roleta, no esporte ou no Crash Game, a sua escolha. E depois que ganha, é bem fácil de botar o dinheiro no bolso. Como todo mundo já sabe, a gente brinca, jogou o The Green, vem buscar o seu Didi. Fala aí, Leuton, é bom, viu, cara? Meu irmão, agradecer a presença e a parceria mais uma vez. Essa semana foi a semana do Dia dos Namorados. Então, Beatriz, minha namorada, te amo, um beijo grande. E tamo junto, conto conosco sempre. Aí um abraço aí pra Beatriz, tá bom? A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Papo com o Futebolês. Um abraço. Estamos de volta na segunda parte do Papo com o Futebolês, falando das Casas Alves, novo parceiro do Futebolês aqui nesse projeto. E uma baita qualidade que tem a Casas Alves. Só pra você ter noção, lá tem piso tipo A, que era o valor de R$ 29,90, agora é vendido por R$ 23,90, um piso que serve pra parede. Não é só pra colocar no chão, você coloca na parede também, de tamanho 54 por 54, uma peça realmente muito boa. Nas Casas Alves, você também tem porcelanato por R$ 69,90. Quem constrói, quem reforma, sabe que o valor tá espetacular. Tem aquelas cerâmicas que parecem porcelanato, é uma novidade no mercado, que parece porcelanato, é um preço mais barato, mas a qualidade, a beleza é realmente impecável. Lá também nas Casas Alves você encontra. A Casas Alves é uma loja super conhecida pelo atendimento, pelos preços baixos, pela qualidade no serviço, então vale a pena conferir tudo que a Casas Alves tem, tá bom? Casas Alves, construindo sonhos com você. Alex, a gente parou exatamente no... No Esports. No Esports, né? Você ali na... Mandando beijo pra jogador. Quero ganhar de qualquer maneira. A gente tá rindo porque os bastidores aqui no intervalo foram bem quentes. E aí, Alex, você tava caminhando na cronologia pra chegar no convite lá do Marcelo Paes. E paralelamente, eu assumindo essas pastas todas que o Paes pedia, né? Você falou do compliance, aí... Da internacionalização da marca, do compliance, do Esports. E aí, no final de 2020, a gente tem um campeonato brasileiro da Série A um pouco complicado, né? A gente se salva ali na última rodada, a questão do saldo de gols sobre o Vasco, 41 pontos. E aí, o Marcelo passa a repensar um pouco mais, né? Na estrutura do futebol. E eu acho, assim... E eu gosto sempre de fazer a menção de que a gente tinha, na época, na diretoria de futebol, uma pessoa que hoje segue tão importante quanto, que é o Daniel de Paula Pessoa, que é um diretor de futebol campeoníssimo. Um cara... Um dos mais vencedores da história do clube. Que eu respeito demais. Uma pessoa maravilhosa. e com quem eu aprendo todo dia. E o Marcelo, naquele momento, ele resolveu dar uma reorganizada na questão do futebol e havia me convidado, né? Pra que eu assumisse. Eu já vinha estudando há algum tempo, né? Jamais tinha chegado, nunca, nunca conversei com o Marcelo pra dizer eu quero um dia... Você tava se preparando no caso que surgisse. Mas eu tava me preparando porque eu gosto muito de futebol. Essa é uma curiosidade... Desculpa te interromper, Alex. Mas essa é uma curiosidade que eu tenho. Porque o Alex tem formação na CBF. Isso. Ele tem formação no Instituto Johan Cruyff, que é espanhol, se eu não estiver enganado. E tem a da Universidade do Futebol. Exato. São três formações de futebol antes dele ser chamado pra ser diretor. E essa é a curiosidade. Não havia uma intencionalidade de ser dirigente do Fortaleza. Ou tinha, Alex? Eu, na verdade, gostava muito de futebol. Eu tava ali próximo, mas o Marcelo é testemunha. Eu jamais cheguei pra ele pra conversar sobre um cargo. Ó, me dá aí uma vaga. Ou pra falar que eu queria ser. Não. Foi um convite que partiu naturalmente. Eu confio, eu acredito muito assim, sabe, pessoal? Que o que é nosso vem pra gente. Sabe? A gente não precisa forçar porque Deus tem os planos pra cada um e sabe onde cada um vai atuar. E eu tinha certeza que se houvesse a necessidade de algum momento estar ali naquela linha de frente, porque é uma linha de frente. Nossa senhora. É uma linha de frente. Onde todo mundo tá ali analisando o seu trabalho toda quarta e todo domingo. Você tem que estar preparado praquilo. Você não pode chegar ali por acaso e tentar menosprezar a importância que o futebol representa. E que o Fortaleza representa. Porque pra mim o Fortaleza é, assim, é uma base, é um amigo de infância. Aí tem uma história um pouco emotiva que fica pra outro momento, mas... O programa é longo. É, o programa é longo. A gente pode começar depois. Mas o Fortaleza pra mim era a minha alegria quando eu falei pra vocês, saí de Russas, né? Vim pra Fortaleza. E aquele período primeiro de distanciamento dos pais, Matudo do interior, você fica com saudade. E foi exatamente o ano 2003 em que o Fortaleza tava na primeira divisão. Verdade. Eu já acompanhava o Fortaleza antes, só que só pelo rádio. Eu não ia pra estádio. Porque eu morava em Russas e não tinha como me deslocar. E não tinha tanta transmissão de TV como tem hoje. E aí, pra mim, o Fortaleza, cara, pra mim era a motivação pra eu poder concentrar nos estudos. Porque na quarta tem jogo do Fortaleza e eu vim no rádio. Eu não ia pro estádio do Fortaleza, não. Então, durante muito tempo, o Fortaleza pra mim foi um apoio pra esse período de transição. Porque pra mim preenchi o meu tempo. E estadia aqui em Fortaleza. Me mantinha concentrado em coisas boas, né? E aí você ia seguindo. Então, assim, o Fortaleza, pra mim, ele tem, assim, uma importância no meu crescimento que é muito singular. E a gente, quando vê um amigo mal, a gente quer estar ali junto também pra ajudar. Então, eu tinha que estar bem preparado. Eu só sabia disso e fazia meu estudo, minha preparação, pra estar pronto pra quando o clube precisasse de mim. até o dia que o Marcelo chegou e fez o convite pra que eu assumisse a diretoria de futebol. Não vou mentir pra você que pensei um pouco, medi um pouquinho a situação. Já era professor da universidade. A faculdade de direito, pra mim, também tem uma outra base importantíssima, porque me deu o ensino público de qualidade na minha formação superior desde 16 anos, quando eu ingressei na faculdade, até os 21. Então, eu sou, assim, eu sou muito apegado a essas instituições. Fortaleza, mais de 100 anos. A faculdade de direito, 120 anos. Então, foi pra mim o meu alicerce profissional. Então, eu sou muito grato. Por isso, até que tem um pouco dessa história aí também, nessa minha reafrecida aí, nesse momento. Mas, são instituições com que eu me apego. Então, eu tinha que estar pronto, Renato, pra hora em que houvesse essa possibilidade e eu achava que eu estava pronto pra tentar dar o melhor a nível do Marcelo. Pra o convite que o Marcelo fez. Exato. Em algum momento, você relutou nesse convite, assim, porque futebol, Alex, a gente sabe que ele, você pode fazer tudo certo e dar errado. É um esporte. É um esporte. E assim, nem dar errado, é o resultado não acontecer. Diferente do mundo corporativo, né? Que, naturalmente, quando você faz tudo certo, o lucro vem no final. O imponderável existe no futebol. Mas, no futebol, a bola pega na trave e entra ou a bola pega na trave e sai, né? E aí, você é um cara casado, tem família, quantos presidentes, quantos dirigentes não são alvo de crítica, alvo de, né, de represália, de torcedor e etc. Em algum momento, você recuou, refutou naquele primeiro momento aí, porque tem a empolgação de poder ajudar o clube, mas também tem a preocupação, né? É, eu nunca tinha falado sobre isso com o Marcelo, mas eu lembro que essa situação surgiu num Zoom, na pandemia, né? Que a gente fez com alguns diretores e quando ele fez esse convite, eu acho que o meu período de hesitação foi de três segundos. Quando o convite veio, eu aceitei. Jamais pedi, mas quando o convite veio, eu aceitei. É a minha hora, né? É, e assim, eu acho o seguinte, eu sei da questão da pressão, né? Eu tenho, como você falou, família que sofre junto com a gente, eu tenho ali queridos colegas, professores e alunos que sofrem também com a gente, porque gostam da gente, até mesmo os alvinegros estão sempre ali, sempre dando parabéns pelo trabalho e tudo mais, a gente tem uma ótima relação, mas a pressão, que é a questão dessa crítica toda em cima, eu vejo como uma grande valorização do trabalho que você faz. Se existe toda essa expectativa em cima do seu trabalho, é sinal de que você faz algo importante, então você tem que ser grato por ela existir. Lógico que existe um limite entre a pressão e a violência, né? Mas a pressão, a possibilidade de você ser criticado, não ser bem avaliado, ela tem que lhe motivar, porque só é pressionado aquele que faz algo importante e aquele que impacta de alguma maneira na vida das pessoas com o que faz. Então, eu sempre encarei isso com muita naturalidade, né? E, assim, eu sei que o nosso torcedor, ele conhece quem é de verdade, e aí eu falo nesse sentido assim, ele sabe quem ama aquele clube ali pra valer. E pode faltar tudo um dia, pode faltar discernimento, pode faltar alguma coisa, uma tomada de decisão errada talvez possa acontecer, mas jamais vai faltar amor pelo Fortaleza no que eu fizer, jamais. Eu sou 200%, e quem me conhece no meu dia a dia sabe que o Fortaleza, assim, eu trato com o carinho que eu trato o meu filho. É nesse nível. Então, com isso, eu sei que o torcedor reconhece, o torcedor sabe o que a gente fez e que nós estamos todos sujeitos. Eu costumo dizer, o Renato, que a gratidão no futebol vai até os próximos três pontos. É isso, é isso. E, na verdade, isso é uma frase do Marcelo Paes, quero dar o crédito. Dá o crédito. É, é sempre importante dar o crédito. A gratidão vai até os próximos três pontos. E é assim que funciona. Você tem que estar se provando toda hora. Mas quer saber de uma coisa? O jogador não tem que estar se provando até os próximos três pontos? O treinador não tem que estar se provando de novo? Nós estamos juntos, cara. O diretor também tem que estar se provando a cada três pontos. Não é porque a gente fez, por exemplo, uma janela boa no ano passado que a gente não vai ser cobrado por fazer uma boa janela novamente. É verdade. A gente tem que estar se provando, mas a gente está junto. Você falou o treinador, você falou a sua chegada e a gente tem alguns pontos fundamentais nessa ascensão do Fortaleza que é uma Pabllo Voivola chegando. Você é diretor de futebol, Marcelo. Eu tenho muita curiosidade, como chegou ao nome do Voivode e como vocês convenceram o homem a trocar o Chile para vir para cá. Você vai ver como eu sou, desculpa, você vai ver como eu sou... Como é que foi? Porque eu conversava com um Alex fora do ar, você sabe disso, você trabalha comigo todo dia. Eu sou meio tarado por futebol, né? Você é muito bom. E futebol argentino é um dos meus lazeres. Eu gosto de assistir o campeonato argentino. Aí, como vê o nome do Voivode, eu... Caramba, vai estar pegando o cara que foi bem no defenso, bem no... Estava lá no Chile. Mas sabe por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar encerrar na TV. Aí a galera vai correr porque essa é a resposta de milhões, né? A galera quer falar sobre o Voivode, quer saber como é que foi o processo. Então a gente vai se despedindo aqui de você que está acompanhando na TV. O papo vai seguir, tem muita coisa para a gente conversar com o Alex e ele vai falar sobre o Voivode, vai falar sobre como é que foi essa negociação. Então um abraço para você. No próximo sábado às 13 horas a gente está aqui novamente neste mesmo canal, neste mesmo horário. E agora a gente segue lá no YouTube continuando este papo com o futebolista, tá bom? Grande abraço. Vamos ao papo do Voivode, né? Vamos saber. Agora vai ser legal porque agora a gente vai... Agora a gente vai bater papo. o Caio estava falando ao Alex sobre o gosto dele pelo Campeonato Argentino, né? E eu conversei sobre você com algumas pessoas. Não só uma, né? Todo mundo me associa ao Júlio, né? Mas eu conheço outras pessoas. O Júlio é fera demais. Mas eu conversei sobre você com algumas pessoas e foi unânime. Unânime. É incrível como o Alex conhece de futebol da América do Sul, do mundo de maneira geral, mas da América do Sul. Campeonato Colombiano, Campeonato Chileno, Campeonato Argentino. Se você disser o time, ele vai dizer o treinador, vai dizer o principal jogador. E é isso. Foi daí que veio o Voivode. De onde é que veio esse amor? Aproveitando a pergunta do Caio, por esse mercado latino-americano, né? Muito boa pergunta. E eu vou falar, assim, sem nenhum romantismo. Veio da concepção, nos estudos que a gente faz, de que um clube com o orçamento que o Fortaleza tem dentro do Brasil, ele precisa buscar alternativas inteligentes. Primeiro ponto é esse. Não é por achar nome de estrangeiro mais bonito, passaporte legal. É a possibilidade de a gente ver alternativas de mercado. O mercado brasileiro é muito inflacionado. O mercado brasileiro após a SAFES é uma loucura, pessoal. Estou dizendo para vocês porque está uma loucura. Pode virar uma bolha para a entrada do... Eu acho... Eu não vejo como é que isso vai evoluir mais do que a... Porque, assim, está uma coisa muito séria. Qualquer operação hoje é muito cara. Então, mais do que nunca, porque você tem players aí que pagam valores que o mercado não estava pagando e eles agora começam a pagar. Então, o fato é que muda completamente a realidade e a gente naquele momento já iniciou uma alternativa. A América do Sul como alternativa, vocês sabem que o Brasil é uma potência econômica diante de outros países e aí a gente consegue destravar várias portas em que a gente possa buscar as características de jogador que eu estou precisando sem ter que pagar um valor absurdo. Isso é uma questão absolutamente mercadológica. Mas, assim, o jogador fazer já tinha até contratado jogadores. Tinha, alguns jogadores. A busca do treinador e aí como fazer... Aí vamos lá, aí vamos lá. Vocês tinham outros nomes tirando o livro? Aí não é tão mercadológica assim. Aí vem um pouquinho mesmo assim da gente ter alguma... Eu assisto muito jogo de futebol. Muitos jogos de futebol. Até brinco com o Júlio, com os meninos lá do departamento de futebol. Eu tenho um aplicativo fantasma aí, que eu brinco com ele. Eu assisto o jogo do campeonato das Maldivas. Mas, assim, eu brinco porque ele tem toda a variedade de jogos. Óbvio que mercados não competitivos eu não vou observar. Mas ele me deixa assistindo os jogos que eu preciso assistir o tempo todo. É 24 horas por dia jogo. E ao vivo, porque você tem os fusos e tudo mais. Então eu vejo tudo. E aí o que acontece? Eu sempre vi muito jogo. Isso aí você fala sobre a questão do treinador, né? A gente estava buscando, o Marcelo, dentro daquela intertemporada, né? Ele decidiu fazer o seguinte. Bem, vamos escolher, sai o Enderson Moreira após a semifinal da Copa do Nordeste, que é um grande profissional. E queria deixar isso registrado aqui. Muito importante. No futebol, a gratidão, ela é muito importante. Queria deixar registrado aqui a gratidão ao Enderson, porque o projeto do Fortaleza só se consolidou posteriormente, como se consolidou, porque o Enderson Moreira chegou no Fortaleza numa sexta-feira e num sábado, sem dar treino, foi pra beira do campo contra o Grêmio, no jogo Fortaleza e Grêmio 0x0, em que eu estava presente na conversa em que o Marcelo disse, professor, vá lá, porque a sua presença por si só dá confiança pros nossos atletas. A sua presença é um referencial pra arbitragem que o Fortaleza tá ali com o seu treinador. Então, o Enderson, ele teve uma importância fundamental. Ele foi, ele deu a cara a tapa. Outro treinador podia dizer, não, só vou depois de uma semana de treino. Ele foi ali. Mais um convidado elogia o Enderson, é incrível. É o terceiro convidado. É o terceiro consecutivo. Vou seguir. Eu vi o Enderson Moreira no jogo Fortaleza e Curitiba, que foi um jogo, um duelo direto pra briga contra o abaixamento, sair do hospital, que estava internado com Covid, e ofegante, inclusive com ajuda pra poder caminhar, dar pra eleição, ir pro vestiário e ir pra beira do campo. Eu vi o Enderson Moreira no jogo contra o Vasco da Gama, também, ainda se recuperando, dar aquela semana de treino motivada ali, com sangue no olho, guerreiro mesmo, sabendo que aquilo ali era uma batalha e foi. Eu lembro que o Wanderlei chegou dois dias antes aqui em Fortaleza, fez um mistério na escalação, foi aquele tipo de jogo ali que tentaram, né, usar estratégias, né, também de mentalização. E o Enderson estava muito no gás, cara. A gente ganhou aquele jogo de 3x0. Então, eu vi inclusive uma entrevista dele recente no esporte, falando um pouco sobre esgotamento mental, até depois da final com o Nordeste, o Ceará sai campeão contra o esporte. E aí, eu escutei um pouco aquilo ali e confesso aqui, mandei uma mensagem pra ele no outro dia, dizendo, professor, se esse desgaste mental às vezes abate, saiba que tem muita gente que reconhece o seu trabalho. Você é um grande profissional, professor. Então, eu queria deixar isso registrado aqui. O orgulho que eu tenho de ter contado com o Enderson aqui, a importância do Enderson pro Fortaleza atual, que deu base pra que esse projeto continuasse. Se a gente desse pra Série B, talvez passasse por remodelações, mas o Enderson foi um papel fundamental. Ocorre que, naquele momento, apesar de um ótimo aproveitamento que ele estava no ano, o presidente decidiu trazer uma nova mentalidade pro futebol. E aí eu falo, turma, sobre como não é figurativo aquele discurso do Marcelo Paes de empoderar as pessoas que trabalham com ele. Tem gente que acha que é balela de papo bonito de gestor que vai fazer a apresentação. Não é. O Marcelo confia, apesar de ele ser um dos presidentes que mais entende de futebol no Brasil, ele confia em quem ele coloca no cargo. E o Marcelo, naquele debate, no momento de debate sobre quem seria o novo treinador, buscando um pé-fio. E qual era o pé-fio? o pé-fio Rogério Senne. Sim. O Rogério deixou um DNA aqui, ninguém pode negar. Verdade. Um DNA de quê? De coragem, de ofensividade, de posse de bola, de proposição de jogo, jogo sustentado, nada de bola longa, jogo criado. Então o Senne deixou aqui um DNA muito forte e o Marcelo disse, eu quero isso. Esse é o DNA do Fortaleza. Só que o mercado também não tem tantas opções com essa característica. Um DNA de coragem. Quem foi a característica que ele buscou naquela época? Fernando Diniz. Marcelo liga para o Fernando Diniz, convida o Fernando Diniz para assumir o Fortaleza. E eu lembro que inclusive ele tinha feito uma campanha bacana com o São Paulo em 2020, mas não tinha conseguido ser campeão, teve uma queda de rendimento no final. Foi semifinalista da Copa do Brasil e federou boa parte do brasileiro. Perfeito. E aí ele estava meio que ali pensando no que ia fazer e agradeceu muito ao Marcelo, inclusive sempre que a gente encontra o Diniz fora do campo ali no bastidor, ele sempre é muito respeitoso com a gente, é um cara assim que a gente admira bastante, mas recusou o convite naquele momento. Queria ficar perto da família, da família, o eixo Rio-São Paulo. E aí a gente começou a pensar nesse pé-fio. E o Marcelo dizia, eu dizia, presidente, qual é a característica do time? Um time que seja propositivo, eu anotando aqui no papelzinho, propositivo. Um time que finalize muito, porque só quem finaliza faz gol, finaliza muito. Um time que tenha posse de bola, time que tenha posse de bola. E eu pensando, quem nós somos? Um time com orçamento baixo. E o que é que nós queremos, presidente, no final do campeonato? Uma competição sul-americana. Uma competição sul-americana. E aí começa a analisar aquela missão ali. Presidente, você quer mais alguma coisa, não? E eu lembro que ele dizia uma coisa, Renato e Caio, que era muito interessante, ele dizia o seguinte, para eu permanecer na Série A, quando eu jogar com os times que vão ser meus concorrentes, eu tenho que ter coragem para ganhar. Eu não posso jogar com medo, com oscilação, retrancando para tentar um empate e reagir. Eu tenho que ganhar desses caras. E a melhor maneira de eu ganhar desses caras é com esse perfil. É com esse perfil. E aí o que acontece? Eu já vim assistindo há alguns anos, futebol sul-americano, brinquei aqui com o aplicativo, mas muito antes eu vim assistindo porque eu gosto de futebol. Em 2019, eu assisti um jogo de pré-libertadores entre São Paulo e Tadjera de Córdoba. Aí é onde a coisa começa. Eu vi, assim, um domínio tático de uma equipe com orçamento muito menor contra uma equipe gigantesca no continente que era o São Paulo. Inclusive, eu vejo o jogo em Córdoba, quem fala o segundo gol lá do Tadjera foi o Tomás Pochettino. Uma paulada de fora da área. 2x0. E aí tem um jogo de volta no Morumi. Digo, pronto, eu quero assistir aqui para ver o que aconteceu com o final da história. 0x0. O São Paulo não andou. O Tadjera... O São Paulo não andou. O Tadjera de São Paulo era o Jardim. Exato. O Tadjera esteve, assim, uma tranquilidade para jogar fora de casa contra um gigante, uma maturidade e um acerto tático que raramente eu vi. Isso me chamou profundamente a atenção. Isso de forma despretensória. Não, eu só passei e falei, olha, cara, que treinador bacana esse daí, cara. Que trabalho legal. Inclusive, o Voivoda, na fase seguinte, da Prelibertadores, é eliminado por Palestino, que hoje está no nosso grupo da Sul-Americana. Mas o que me chamou a atenção foi aquela maneira que ele fez uma equipe de um orçamento baixo jogar de uma maneira tão segura contra o São Paulo, que a gente sabe o punch em DNA internacional, a gente sabe. Bem, eu guardei aquilo ali. Depois do Tadjera, ele me vai para o União Lacaleira. E no União Lacaleira, ele é vice-campeão chileno. E para quem não conhece o União Lacaleira, é um time minúsculo. Você quer conhecer o futebol chileno? Tem o Colo-Colo, os dois universidades. E com boa vontade, o União Espanhola. Solamente. São quatro times. São quatro times. O feito dele no União Lacaleira é um... Talvez o... Isso não é o maior feito da... E eu posso falar uma coisa para vocês? pela Copa Sul-Americana. Ele elimina o Fluminense nas oitavas. Aí vem de novo. Porque eu assisto novamente o brasileiro. Eu digo, olha esse sujeito aí de novo. Vamos ver qual é que é. E os caras... E você fez a referência aí? Lógico, o Juan Pablo Voivoda. Me chamou a atenção no Tadieres, o Juan Pablo Voivoda. Aí eu vejo... Vou ver o jogo do Fluminense na Sul-Americana, que é o treinador Voivoda de novo. Aí eu digo, bem, como é que vai sair isso daqui de novo? Ele jogando assim com a maturidade. Foram dois empates, o Lacalheira classificando o gol qualificado. Mas, novamente, quem é o Fluminense? O Fluminense é um gigante no futebol brasileiro. Então, percebam como foi uma ideia construída. E aí chega, ele com o União Lacalheira, eu passei a acompanhar no Campeonato Chileno, aquele período que a gente teve difícil da pandemia. Ele tem um surto de Covid na reta final no time dele. Ele perde oito jogadores. Ele era líder do Campeonato Chileno. Ele ia ser campeão. E aí, o Universidade Católica do Holand passa na reta final e ele termina como vice-campeão chileno levando o Lacalheira para a Libertadores. Aí eu penso, bem, se o cara pegou o Defensa e Justiça e levou a Sul-Americana, pegou o Tajeres, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Pegou o União Lacalheira, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Quase campeão chileno. Quase campeão chileno. Ele é ofensivo, tem posse de bola, coragem para jogar. Taticamente é muito acertado. Tem um DNA que é parecido com o que o presidente... Eu estou passando aqui para vocês o que é que se passava na minha cabeça. Eu estou falando alto na hora de mostrar como é que estava. E aí eu lembro que foi muito engraçado. Estávamos eu, o Marcelo, o Daniel, o Papelinho. E aí quando tem essa questão da recusa do Diniz, o Marcelo pergunta, Alex, estrangeiro, o que é que tu acha? E eu falei com essas palavras, só tem um treinador estrangeiro que eu vejo com perfil para o que a gente está querendo. Juan Pablo, vou e voda. Aí todo mundo olhou para o outro, quem? Exatamente isso, né? Até o Papelinho brincou, vai e volta? Não, vou e voda. Vou e voda. E aí eu lembro que o Marcelo, como eu falo para você, desse mérito, né? É o cara que disse assim, cara, ok, vamos fazer o seguinte. Porque se fosse outro, Alex... Isso. Alex, deixa de inventar. Mais ou menos isso. Volta para a realidade. Mais ou menos isso. Ou então alguém ia falar, se eu trouxesse o maluco aqui, ninguém vai saber quem é. E assim, hoje, a gente está falando dessa história, mas se vem e dá errado, ia ser chamado de tio Patinhas, do cara que quis inventar a roda, e etc. É, de pardal, e lá vai. Mas assim, quando eu falo sobre o voivoda, o Marcelo chega e fala, é mesmo, Alex? Eu digo, é. Tem esse perfil. Times de baixo orçamento, ele leva para competições sul-americanas, inclusive libertadores. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Cifec analisar o estilo de jogo dele, para ver se realmente é uma situação que não é só uma impressão sua, que é uma situação concreta de análise de jogos. Todos os jogos do time do voivoda, mesmo com o elenco inferior, maior poste de bola, maior número de finalizações, propositividade, jogando dentro e fora de casa. Aí o Marcelo diz, opa, tem alguma coisa aí. E aí a gente passa, a gente busca o Marcelo que consegue, a pessoa que chega até o voivoda, e aí a gente marca uma reunião por videoconferência com ele. Inclusive até o Marcelo, que é amigo de muita gente no futebol, diz que recebe um elogio muito grande do Ricardo Rocha sobre o voivoda, porque ele precisava de uma referência pessoal. E quando ele mencionou o Ricardo Rocha, o Ricardo Rocha diz, eu joguei com esse cara no News. Eu era experiente, 35, 36 anos, o voivoda era um garotão de 20, 21. Ele até brincava dizendo assim, ele corria por mim na zaga. Ele fazia o trabalho sujo e eu me defendia. E aí ele fez uma referência que era um cara extraordinário, uma pessoa maravilhosa, muito ético. E aí acaba que, essa referência é boa, a gente chegou ao Marcelo, não, vamos fazer uma videochamada com ele. E foram uns 15 dias, uns 10 dias, em que a gente, de maneira muito calma, conversou com ele a primeira vez, ele pediu para ver o nosso plantel, a gente mandou para ele, jogador para o jogador, vários jogos do Fortaleza. Eu lembro que ele pediu jogos, eu achei isso muito interessante, ele pediu jogos da época do Rogério, que já tinha sido bem para trás, e depois jogos do Anderson, na última parte, mas ele queria fazer aquele contraste com o Fortaleza do Rogério também, de entender como é que esse time jogava antes. e aí ele pega todos os... Eu tenho aqui todas as conversas gravadas, mostrei, até falando com o Caio, que mostrei uma conversa que tive com um atleta, a respeito das finais do Campeonato Cearense, mas, tenho aqui as primeiras conversas com o Voivoda, e ele me perguntando, por conta da fluência do idioma, então ele me contactava, ele conversava comigo, marcava na outra segunda, para poder analisar o elenco e dar um feedback, e ele conversava comigo, Caio, Alex, fale um pouco mais para mim sobre Iago Pikachu, Alex, fale um pouco mais para mim sobre Felipe Rodrigues, que ele chamava Felipe Volante, Felipe Rodrigues, então, aí eu mandava um áudio para ele, explicando as características, como é que se movimentava em campo, o que é que fazia, quais eram as coisas que de repente precisaria ser observada estaticamente, e ele fez um estudo pormenorizado do nosso elenco, jogador por jogador, quando ele chega, posteriormente ao acerto aqui em Fortaleza, ele sabia quem eram os jogadores pelo rosto, já com o nome, então ele fez um estudo do nosso elenco, exatamente para ver, se a ideia de jogo dele, era compatível com os atletas que a gente tinha aqui, e eu passei a pensar isso junto com ele, porque a gente tem um modelo de jogo, mas eu só consigo executar um modelo de jogo, quando eu tenho peças que façam esse modelo de jogo acontecer. Parece óbvio, mas não é. Se eu quero ser propositivo, eu preciso de zagueiros construtores, zagueiros que tenham um bom passo infiltrado, que vão achar... Volante que jogue. Eu preciso de volantes que sejam protagonistas, sejam criadores. O Voivalda tem umas releituras muito legais do futebol europeu, por exemplo, com a ideia de que o primeiro volante, ele não é aquele brucutuzão que marca, ele é o redista, como chamam na Itália, é o Pirlo, que era o primeiro volante que buscava, porque quando esse jogador tem mais capacidade de começar a jogada, ele é um 10 que joga atrás, então ele vê o jogo todo de frente. De frente, exato. Ele vê o jogo de frente. Hoje em dia, aquele conceito de 10 antigo no futebol brasileiro, era o 10 que recebia a bola de costas, pra poder girar e pra poder pifar. Hoje em dia, irmão, com o jogo físico que a gente tem aí, não tem mais espaço entre linhas. O cara tem que receber a bola o mais, olhando pro jogo pra frente possível. Então, o Voivodo, ele saiu analisando todas essas situações de plantel, até ele dizer, eu aceito. E aí, a gente, quando ele aceitou, depois de alguns dias de conversa, alguns jogos, inclusive eu lembro, meu Deus, que tinha alguns jogos aí, já depois, entre o aceite dele, e a chegada dele, alguns jogos que a gente fez, foram bem sofríveis no Campeonato Cearense. Foi um 0x0 Fortaleza e Pacaju. O Elton Paulista perdeu o pênalti. Quase que acerta a criança, que tava no muro. 0x0, mandar um abração aí pro Elton, que é um grande profissional, o cara que deixou, assim, uma história bonita aqui no clube. O 0x0 com o Ferroviário, eu lembro que o Voivodo dizia assim, Alex, ele chama de Alex, né? Porque nos países espanhóis é Alex, não é Alex, né? Alex, me manda a senha do streaming pra eu assistir esse jogo. Fortaleza e Pacaju. O jogo em Pacaju no João Ronaldo, o futebol interior é raiz. Mas você fica com medo ali, né? De repente passar uma impressão que... Aí o homem estreia num dia que... Choveu o mundo, caiu a transmissão. Cara, foi o primeiro lugar que eu transmitia um jogo, sem ter a imagem do jogo. O presidente do clube fazendo live... Eu fico imaginando o Voivodo no outro dia. Eu quero ver o jogo. Ele descobriu que a transmissão caiu. Não, eu fico imaginando o Voivodo na Argentina tomando uma bela toça de vinho. Deixa eu contar pra vocês como é que foi minha estreia no Brasil. É sem energia, um dilúvio. No Raimundon, em Calcaia. Disseram que aqui era sol, aí caiu um temporal. Meu Deus do céu. E eu lembro que... O gramado do mundo... Com todo o resíduo. Agora tá até melhor, né? Mas naquele momento... Mas nem naquele temporal, meu amigo. Em qualquer lugar. E tem uma passagem na chegada do Voivodo que pra mim, assim, é muito marcante. Eu e o Marcelo, a gente foi buscar o Voivodo meia-noite, mais ou menos, meia-noite e meia no aeroporto, né? E aí a gente vai buscar o Voivodo e o Marcelo. E ele chega e tal, a gente já sai dali do aeroporto conversando, e ele pede pra ir pro PC. Tinha as reservas do hotel reservado e tudo mais, mas disse, não, eu quero ir pro PC, eu quero ficar lá. Vocês sabem que ele ficou lá durante um bom tempo. Ele só falou quando chegou. Na verdade, ele na viagem tinha comunicado pra que o pessoal ajeitasse alguma coisa pra ele lá. Mas foi alguma coisa completamente fora do protocolo. O protocolo é que ele chegasse, fosse pra Beira Mar, e aí ele no outro dia fosse ao PC, esse era o protocolo. De repente, se ele quisesse de repente ficar no PC, ele podia até ficar nos outros dias. Mas no dia que ele chega, entendeu? E assim, e até a turma lá foi muito bacana, correu atrás mesmo, nutricionista, preparou um jantar de última hora, domingo à noite, domingo de madrugada. E assim, o pessoal também dos quartos lá ajeitou tudo pra que o pessoal pudesse ficar lá. O Voivoda, o Nahuel e o Gaston, que são grandes amigos, uma grande família já que a gente tem lá. E assim, quando a gente chega, cai um pau d'água naquela noite, né? E aí a gente chega no PC tudo escuro porque aquela ruazinha que dá certo a oposição do PC tinha caído a energia. Então imagina, o Voivoda andando ali pra aquela rua ali sem fim, sem saber o que encontrar ali. E aí, só o portão e sem saber o que encontrar ali. O portão, né? O formou de um portão, né? E ele dizendo o tempo todo, não, mas parece muito defensa e justiça, com clube familiar, assim, meio empolgado com a situação. E aí, quando a gente entra e ele sai, ele bota a mão assim na chuva, ele sai do carro, bota a mão na chuva, aí fala assim, Alex, isso é bendição. Bendição é bênção. E eu falei, professor, eu não sei se você sabe, mas o povo nordestino vê a chuva como uma grande bênção, né? E ele é um cara, assim, que abraçou essa causa do futebol nordestino, pessoal, de uma maneira que vocês não têm ideia, sabe? Ele virou um estrangeiro nordestino, né? Mas é impressionante. Ele falando, o Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste é do cara que entendeu. Isso. E assim, eu digo mais, e assim, ele fala muitas vezes uma coisa que eu acho muito importante nele, que ele fala assim, nós temos tanta qualidade quanto eles. Por que nós temos que nos sentir menor do que eles? Ele fala isso. Pode ser uma herança nas reuniões. Ou a gente não tem muito disso, de que não é de Buenos Aires, é interior. Rosarino, cordobês, ele vive essa realidade, ele é, a família mora em Rosário, ele trabalhou em Córdoba, ele sente aquilo ali. O Nielsen tem muita cara de orgulho do interior. Aí são outros pontos importantes, que a questão do Nielsen, pra mim, é um berço de treinadores no Bielcismo, que pra mim faz muita diferença. Bielsa, Tata Martino, é o ser um expert. Não, é o expertinho e Marcelo Bielsa. Pois é, eu tô tentando ensinar o pai nosso, o padre a rezar o pai nosso. Não, não, não. Não é assim, não. Mas eu acho legal, porque é experiência de vida, é a vivência que o cara teve. E a Argentina tem muito disso. É a região metropolitana de Buenos Aires e o resto é interior. Não importa se a cidade é grande. Eles chamam os portênios, os que são de Buenos Aires, tem um A ali de, né, até de um pouco de superioridade. Você acha que até essa identificação, além da solidez do projeto do Fortaleza, a promessa de reforço de elenco, a gente sabe que teve aquela coisa, eu fico, mas tem que deixar o time mais competitivo. Mas essa identificação pode ter sido uma das coisas que fizeram o Voivodo em meio a tantas propostas, que financeiramente, certamente, eram melhores ficar. Eu posso dizer assim, aí eu vou falar um pouquinho assim do que eu vi na parte de estudo de gestão esportiva. Não é só sobre contratar. É como você adapta as pessoas que você contrata ao seu meio. Eu não estou falando de ser estrangeiro. Pode ser até o brasileiro. É como você faz ele se sentir parte do processo. Sentir que o Fortaleza é a casa dele. E o Voivodo passou muito por isso. Essa imersão no que é o Fortaleza. E eu falo com muito orgulho porque, assim, eu sou um torcedor fanático pelo meu clube. Então, tu imagina ali que nos primeiros dias eu fui explicar todas as grandes conquistas do Fortaleza para ele. Tudo. Era quase um... Era uma imersão. Era trazer o... Era mostrar para o Voivodo o lado torcedor. Exato. Eu sou o representante da torcida para ele falar disso aqui. É o Fortaleza. E a gente fala com tanta paixão porque eu falo com muita paixão sobre o clube, né? Que isso contagia também um pouco. De certa maneira isso contagia. E, assim, o Monte... Vocês conhecem o Monte, né? Que é o diretor deportivo do Sevilha. Fez aquela revolução do Sevilha. Chegou aí para a Roma e depois voltou. É, na Roma ele não foi tão feliz. Mas no Sevilha ele tem um trabalho assim, revolucionário. E eu, particularmente, assisto tudo o que se relaciona à forma de gestão do Monte. E ele fala muito sobre a importância de, no processo de contratação, você não parar apenas na apresentação do atleta. Você seguir com esse atleta na imersão do que representa o clube para esse atleta. Ele sabe o que é que ele está... Que camisa ele está vestindo. Imersão. Faça uma pausa. Vamos fazer uma pausa aqui. É... Observe como todos os jogadores... Todos os jogadores... Eu tenho repetido isso, Alex, no nosso programa aqui diários, seja na TV, na rádio, em qualquer lugar. virou uma característica do novo contratado do Fortaleza. O cara chega, ele praticamente, ele se sente como se ele estivesse já ali há muito tempo, como se ele já entendesse o clube. É um sentimento de pertencimento. Isso. O Galhardo, o Galhardo, que era o cara que passou por 30 clubes, né? 30, mais ou menos, do Canadá, da MLS, quero ficar aqui, Benevenuto, e todos assistem. Eu vou falar aqui são vários, mas passa exatamente por isso. A pausa que eu fiz era exatamente porque tem tudo a ver com isso, dessa identificação. E o caso mais emblemático para mim, o Galhardo fala das camisas para os filhos, que é um gesto, mas essa questão do acompanhamento, para mim, o caso mais emblemático é Silvio Romero. A ideia do Silvio Romero, de o Fortaleza, preparar o ambiente, para ele trazer uma necessidade mais, e além do futebol. Ele, inclusive, que não é um cara de falar muito com a imprensa, deu uma exclusiva para o Eduardo Trovão, que foi o Timoleis, ele disse que o Silvio Romero, atleta, foi se discutir depois. As condições familiares é que foram discutidas. Exatamente, foi isso que foi feito. E passa por isso que você está falando. Isso é Ypsilibris, é a frase dele. O Silvio Romero, atleta, falou-se depois. Sabe o que é, que é, Caio e Renato? É porque assim, a contratação já deixou de ser há muito tempo o dinheiro que você bota na mesa, dizer, eu te pago isso daqui e você vem. Hoje o atleta, ele tem isso em vários locais. Hoje você tem que abordar o atleta sob o aspecto da satisfação. O atleta, ser humano, tem que se sentir satisfeito. É por isso que diante de duas propostas financeiramente talvez até iguais, ou uma até maior, ele se sinta mais abraçado na realidade dele pelo Fortaleza. E isso é muito importante, por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão buscando essa satisfação no trabalho. Como é que eu vejo, só para concluir o raciocínio Renato, eu vejo que hoje nós temos 30 executivos de alto rendimento no clube e a gente precisa fazer com que esses caras se sintam o mais feliz possível para poder desempenhar o melhor possível as suas funções. e para eles estarem felizes, eu tenho que saber da realidade dele, eu tenho que saber quem é a pessoa que de repente no momento de baixo pode conversar com ele, porque sempre tem um pai ou é um amigo ou é esposa, sempre tem uma referência familiar que possa e você precisa de todo mundo jogando com o clube. Você precisa da família inteira jogando com o clube. Essa abordagem mais humanizada de fato é uma característica da gestão do Marcelo, é uma situação que eu coloquei bastante no dia a dia do departamento de futebol e é uma coisa que traz muita satisfação. O Romero, você mencionou a situação do Romero, o Romero é o maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Fortaleza. Nessa temporada já tem nove gols, dentro da minutagem que ele reveza com outros dois noves é um ótimo número, a gente avalia. E eu percebo que além disso, além da gente estar com o profissional rendendo em campo, não tem preço você ver o stories da esposa do Romero e ver que o Matheus que chegou lá atrás com dificuldade depois de um tratamento e depois da convivência na cidade estava dando os primeiros passos. Isso não tem preço. Porque você vê também que ele fez bem ao clube, mas o clube também, a cidade também fez bem a ele. E o Romero é um cara que se integrou muito bem na nossa comunidade. E não só a situação do Romero, mas por exemplo, você falou aí do Galhardo, eu posso mencionar também uma situação muito peculiar da do Pedro Rocha, foi muito legal. O Pedro Rocha literalmente ele alugou uma van para trazer pai, mãe, filhos, estava cunhada, estava irmão, estava todo mundo para vir assistir a apresentação dele no Fortaleza. E eu disse, vocês vão sim estar aqui presentes porque vocês são parte disso. O desempenho do Pedro passa por vocês. Então hoje a gente tem lá um núcleo também de acompanhamento dos atletas que é chefiado pelo Christian Rodrigues que é o psicólogo do esporte que a gente tem lá que depois o Voivoda traz, não era da comissão originária dele, mas ele traz depois. Isso tudo é a perspectiva de como você relaciona com o jogador na modernidade. Os tempos evoluem. Você também precisa evoluir a gestão no esporte. O Marcelo Boec, que é o grande arranque dessa era nova do Fortaleza, hoje é ele quem recebe o atleta no aeroporto. Isso é muito simbólico. No Bayern você tem o Sali Hamzic, você tem o Oliver Kahn, aqui você tem o Marcelo Boec. Recebe o sujeito no aeroporto, conversa com a família dele, a Daik e a esposa do Boec também é uma pessoa queridíssima, é uma pessoa que está dentro de toda essa trajetória do Fortaleza, está sempre disposta também a ajudar a esposa do jogador, a gente está sempre ali perto. Colégio, você já viu? Qual colégio que se adapta melhor? Questão de carro, casa, você fazer com que o atleta perceba que não é você delegar alguém para aquela pessoa aí, não, você está ali junto, entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo de pertencimento. O pertencimento não pode ser falso, Renato, você tem que fazer realmente o cara se sentir tratado como alguém da família. Você ganhou o coração dele, aí ele vai correr por você, não tem como. eu acho, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse lado humano e é só se colocar no lugar, você chega num local para trabalhar onde o chefe chega para falar com você, sabe as suas particularidades, as suas necessidades. Não é sensível a isso? E por outro lado, se você tem um cara que é insensível, é um cara que é desligado, que é relapso, que como você falou, manda qualquer pessoa ali para cuidar dos seus problemas, realmente faz muita diferença. Eu considero, Alex, eu não sei se você vê assim também, esse é o grande ponto de virada na gestão do Fortaleza. Para além da questão financeira, porque outros times também já deram viradas financeiras. Para além de resultados em campo, outros times também já deram resultado em campo. Mas eu acredito que esse é o, esse para mim é o grande brilho dessa gestão do Marcelo Paes com todos vocês lá. Inclusive, ele veio aqui na rádio, passou um programa inteiro com a gente, eu falei isso para ele. Uma hora depois. O lado humano do Fortaleza hoje talvez seja o lado mais diferencial e que atrai grandes jogadores do nosso futebol. Você falou do Pedro Rocha, a gente tem o Moisés que veio da Ponte Preta sendo talvez o maior destaque daquele time. Quando a gente chegar do Moisés eu quero perguntar sobre outra coisa. Não, não, eu sou só citando alguns exemplos de jogadores assim, o próprio Galhardo que veio, o Romero que era artilheiro do Independiente e é uma lista extensa de quantos jogadores de alto nível que escolheram vir para o Fortaleza. É isso, os caras escolheram vir para cá, né? É isso. E assim, eu acho que passa muito por essa perspectiva ampla do que é você trazer um ser humano para um outro ambiente futebolístico. Lembrando, eu estou falando, pessoal, de esporte em alto rendimento. Eu estou falando de esporte em alto rendimento. Eu preciso extrair o melhor daquele sujeito. Então, eu preciso ser sensível ao que está acontecendo com ele, a como é que eu posso potencializar, ao que é que mexe com ele, a de repente, às vezes, ser um pouco mais compreensivo, mas para depois ele correr por mim porque ele viu que eu fui compreensivo com ele antes. E é o dia a dia. Isso é o dia a dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que não sei, mas não existe treinador no Brasil mais preocupado com gestão humana do que o Juan Pablo Voivoda. Não existe. E eu percebo que às vezes até ele põe essa questão da gestão humana à frente até do que a disposição tática. Mas de pensar como é que o sujeito está se sentindo, se de repente ele conversa comigo, fica, Alex, aquele jeito dele, Alex, e o que será que fulano está pensando porque foi usado menos minutos hoje, não sei o que? Vou falar com ele. Então, assim, ele tem essa preocupação que é quase que uma paranoia com essa questão de se importar como é que os atletas dele estão sentindo. É impressionante como ele consegue fazer os caras de entrar na dança. Isso. Você está chegando, isso é importante, mas você vai entrar. Mas, Alex, o relato, você estava falando desse lado humano. Eu podia te chamar de Alex também, Alex. Mas, assim, da história do lado humano é o convencimento para vir e depois o atleta já estando aqui. Já é uma... Segura, eu vou para a fase anterior. O atleta tem o CIFEC. Isso. E tu explicava como o CIFEC que já existia, mudou a forma de trabalho dele. Isso. Para consumo interno e para consumo externo, vamos falar assim. Assim mesmo. Aí eu queria explicar-se um pouquinho de como é que é feito hoje essa... Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e digo logo de cara, eu tenho orgulho do caramba de trabalhar com o CIFEC. Os caras que estão lá são frutos nossos, gente da terra. Gente daqui. E eu vou dizer uma coisa para ti, que bicho inteligente é cearense. Vou falar para vocês com muito orgulho, porque a gente tem lá o Leandro, o Henrique, o Rafael e o Ednardo. Todos daqui. E que turma competente. Eu vou dizer assim para vocês, sem medo de dizer que a gente tem um dos melhores centros de inteligência do Brasil, da América do Sul, talvez. Porque eu também compro a briga dos meus, sabe, Renato? E assim, os caras são bons para caramba. E eu vou dizer uma coisa para ti. E às vezes as pessoas agem por vaidade de dizer assim, não, eu não preciso desse apoio, porque eu sei de futebol, eu sou um cara vivido no futebol e sei como é que a coisa funciona. Tem gente que fala mesmo. Tem gente que fala. Isso é besteira. Esses meninos com computador, né? Fala assim, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. O trabalho do CIFEC é vital para o que o Fortaleza está vivendo hoje. A gente fez uma... Primeira coisa, a imersão tecnológica que o CIFEC hoje tem é absurda. Investimento em tecnologias, aplicativo... Não só software, aplicativo, drone, questão de imagens em tempo real na hora do jogo, toda a tecnologia que você imaginar. A gente tem, porque a gente trabalha buscando... Daqui a pouco eu vou fazer que nem tem no Rotherheim da Alemanha. É um telão do lado do campo. eu já ofereci essa tecnologia lá para o Juan. O Juan disse, não, acho muito útil. Ainda não. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com esses meninos lá e a gente fez uma sistemática de trabalho dividindo mercado e desempenho. A análise de desempenho está voltada a estudar adversários e o desempenho dos nossos próprios atletas. Essa turma do CIFEC que foca nisso está atrelada diretamente à comissão técnica. Porta com porta com a comissão técnica. O Neandro Henrique e a Dinardo. Exato. O Rafael é o nosso profissional de mercado que fica diretamente atrelado à diretoria de futebol. Ele não analisa jogos. Ele analisa jogadores e ele passa o ano todo analisando jogadores. Essa questão sobre quão consolidada você vai tratar uma negociação e a sua chance de sucesso nas operações principalmente nas difíceis ela depende muito de uma preparação prévia. Primeiro, você buscar quais características que o treinador pode querer durante o ano você já vai se preparando você vai montando um banco de dados você já vai vendo inclusive nesse banco de dados quais são as negociações que são viáveis porque você também tem que descartar as inviáveis porque é perca de tempo Renato. E perda de tempo no futebol é um negócio irreversível. Tempo é muito preciso. É ouro porque você às vezes bota o seu treinador para ver um atleta na véspera do jogo sei lá da série A e aí o seu treinador olha gasta tempo ao invés de estar preparando o jogo aí diz gostei desse daqui aí você vira assim professor se eu lhe disser que não deu a negociação porque o clube não tem como trazer isso é perda de tempo então o que é que acontece dentro o Voivoda ele nos passa características a gente já tem esse banco de dados amadurecido no departamento de mercado escalonado inclusive pelas características e pela viabilidade financeira da operação e quando o Voivoda nos pede o jogador a gente traz para ele as cartas na mesa professor a carta A a B a C e as três adequadas dentro do budget do clube ou seja já é um adiantamento de trabalho você já vai assim já vai com o filtro mais bem preparado para as escolhas e nesse banco de dados uma coisa importantíssima na gestão esportiva é que você só leve para essa última fase os atletas que você tiver boas referências de desempenho técnico de desempenho físico e de desempenho psicológico e a gente busca analisar essas situações com previedade um agente estrangeiro esteve conversando comigo agora recentemente e ele foi no foco de uma das bases que a gente tenta nisso daqui ele disse assim Alex eu estava reparando uma coisa outro para dizer Alex Alex eu estou reparando uma coisa e o que? Fortaleza é uma equipe de capitanes eu digo é no nosso time no nosso elenco mais ou menos uns 10 12 jogadores já foram capitães dos seus times isso traz o que? um jogador que já chega com um perfil de cara que se compromete mais com a instituição de que entende o objetivo coletivo que entende a hora de estar em campo e depois não estar em campo o ambiente a atmosfera no grupo boa não é pensada só agora você tem que pensar nela lá atrás e quando você oferta os jogadores para o treinador você tem que se cercar o máximo possível de informações para que torne aquela contratação o mais certeira possível erro sempre vai acontecer nós já erramos várias vezes mas você tem que manter sempre a margem de acerto maior do que a do erro qual a contratação que o Fortaleza mais se orgulha desse sistema que você tem algumas tem algumas não precisa citar uma só eu vou te falar uma coisa porque financeiramente a gente sabe que tem uma que é um negócio espetacular que foi o Moisés Moisés é um caso que eu boto numa prateleirazinha de ouro porque o Moisés é um caso de mérito do nosso centro de inteligência que vinha sendo observado elogiado eu lembro que o Leandro do nosso centro de inteligência elogiava o Moisés desde o começo sei lá de 2021 ele já falava esse Moisés é bom esse garoto é bom e aí a gente foi amadurecendo amadurecendo na virada 2021-2022 apareceu a oportunidade da gente negociar mas ele já vinha sendo monitorado Renato a constância dele em todos os jogos esse pessoal aí que diz tem lista pra contratar gente já tem lista do ano que vem já deve ter lista com certeza não tem a dúvida que tem e eu sempre digo as janelas não são feitas nas janelas as janelas são feitas antes das janelas porque quando você tria toda essa informação quando abre a janela você vai basicamente só pra quê? pra registrar jogador daqui a pouco abre a janela viu gente eu só quero dizer que a gente tem dizer ao torcedor que fique tranquilo que a gente tem um método muito claro né é lógico que podem ter erros no processo como sempre tem mas o método é muito claro e a gente busca seguir esse fluxo sempre e minimiza erro né e aí eu voltava a dizer pra vocês aqui você perguntou sobre a que eu mais me orgulho eu vou pedir licença Caio pra falar sobre a janela a janela que a gente fez no meio do ano passado que foi fundamental pra gente conseguir a maior arrancada dos pontos corridos da história do Campeonato Brasileiro da Série A desde 2003 superando inclusive aquela do Goiás fantástica com grafite grafite você lembra né que eles arrancaram também da maneira Danilo aquele time também não era pra estar aí embaixo mas a gente superou aquele Goiás e assim e aquilo também teve vários fatores um avião ele nunca decola e nunca cai por um único motivo teve muita coisa teve o refresco fisiológico daquele momento já do segundo semestre que aliviou as competições em sequência teve uma repaginada tática que o Voivaldo trouxe pro time e teve a janela que a gente fez né de entender que a gente tinha que fazer o que tinha que fazer e essa janela foi muito peculiar Renato porque a gente traz um jogador de cada ponto do mundo né você tem o Pedro devolvido pro Spartak Moscou não ia ficar lá porque eram 11 estrangeiros só jogavam 6 o Pedro vem o Thiago tava no Celta de Vigo na Espanha tava num momento também de de repente repensar a situação repensar a situação de voltar pro Brasil o Thiago vem da Espanha você tem o Brits que sai do União Santa Fé da Argentina encaixa com uma luva no que a gente queria que era outro iluxo desconhecido que acabou chegando e jogando e fazendo gol mas assim é um iluxo desconhecido mas que também já vinha sendo monitorado é um iluxo desconhecido pro público do Procifec pra vocês acompanharem o Brits era capitão do União Santa Fé o Brits tem uma moral lá que vocês não imaginam lá no União Santa Fé ele fez toda a base no União Santa Fé então ele é o cara que assim é chama um tateng lá no União Santa Fé o Caio deve saber e ele é um cara que é símbolo do clube então o Brits vem do União Santa Fé o Sacha vem do Ares Tessaloni que eu me orgulho muito também de falar do Sacha porque o Sacha é um profissional com a letra P maiúscula um cara que se cuida um cara que tem uma função tática muito importante no clube foi presenteado por Deus com um gol na final do pentacampeonato então eu fico muito feliz de ter profissionais como o Sacha então ele chega e dá um equilíbrio tático pro time que a gente tava precisando o Caio vem do Canadá perceba um da Grécia um da Espanha um da Rússia um da Argentina um do Canadá isso essas incisões cirúrgicas elas não foram por acaso né elas vinham sendo trabalhadas o caso do Caio não porque o caso do Caio foi um caso emocionante assim de última hora né a gente a transferência do Caio chega às quatro e meia da tarde a janela fechou às dezoito horas meu Deus é o Caio foi o último foi o último tanto é que o contrato era curto era contrato de quatro meses já tinham sido feitos as outras anúncios e tudo mais aí de repente surge o nome do Caio onde é que tá o Caio ah o Caio do Botafogo que tava na MLE eu me lembro até eu me lembro até do meu comentário aqui que era tipo sem o aproveitamento do Felipe que o Felipe ia para a Arábia acabava não vindo o Fortaleza traz um volante pra construir atrás que eu lembrava do Caio do Botafogo 2020 e acabou que saiu até melhor do que a encomenda e assim e o Caio ele tava numa realidade injusta com ele porque o Caio ele apesar de muito jovem ele sempre teve um caráter muito grande uma personalidade muito forte o Caio é um capitão com vinte e poucos anos a verdade é essa a força da personalidade do caráter dele e assim como vocês falaram e é um ótimo um ótimo cara de vestiário de vestiário não não assim ele é um cara que faz muito bem pro ambiente do clube um cara que abraça a instituição Alex ele chegou aqui depois do depois do Pento depois do preparato ele conquistou essa redação ele saiu andando aqui nos corredores e todo mundo parava e o jeito dele alegre divertido ele é contagiante ele gosta de estar no clube isso é muito legal e assim o Caio eu quero fazer só um parêntesinho aqui porque assim o Caio e eu lembro vocês vão falando de cada negociação isso pra mim é como se fosse um filho cada negociação dessa assim pra mim é muito peculiar e eu sabia quem era o Caio o Caio era uma revelação daquele Botafogo que foi injustiçado pelo rebaixamento do clube ele teve que ser vendido porque a situação do Botafogo era muito ruim financeiramente e aí ele vai pra pro Canadá lá ele fratura o pé depois quando ele vem voltando ele fratura a mão então ele tava num outro país onde ele não tava sendo relacionado os pais dele dona Veluzia o seu Cristiano que são pessoas maravilhosas e refletem esse carisma do Caio os pais que ele tem eles eles estavam também não tinham ido ainda ao Canadá quando eu vi a oportunidade do Caio Alexandre poder voltar pro futebol brasileiro eu sabendo quem era o Caio mas reconhecendo aquele potencial embaixo como alguém que a gente podia recuperar aqui cara eu não pensei duas vezes e isso daí foi assim muito próximo do final falei com o Marcelo o Marcelo na verdade me falou sobre essa possibilidade eu disse presidente esse cara é necessário e aí foi uma situação especial porque a gente teve que acelerar o fluxo do CIFEC análise os meninos analisaram deram ok o Voivoda também deu ok e aí ele chega cara literalmente faltando uma hora pra janela fechar e assim ele chega muito feliz muito grato por estar de volta no futebol brasileiro por estar aqui perto dos pais eu lembro que os pais vieram a gente fez uma camisa personalizada pra mãe e pro pai assistiram a coletiva de imprensa do Caio e o Caio eu sabia que o Caio era um garoto diferente ele apesar de muito jovem ele tinha um trabalho muito bonito social no Rio de Janeiro de distribuir cobertor pras pessoas no Rio moradores de rua em período de frio então ele era um cara muito sensível apesar de ser muito jovem então quando tem aquela oportunidade você sabe que se trata daquele caráter você se esforça pelo cara e assim eu vou dizer uma coisa pra torcedor do Fortaleza no dia a dia não é de boca pra fora ele encarnou mesmo o que é ser Fortaleza é dele a frase é o Lion não tem jeito ele criou até uma frase ele criou um slogan ele criou um slogan já virou camisa viu já virou camisa eu disse o Jussier que eles já todo gol é o Lion não tem jeito é o Lion não tem jeito então assim ele falou pra nós eu não sei se você lembra não sei se você chegou a acompanhar na época que ele tava vivendo o momento mais feliz dele na vida na vida dele é um negócio assim ele falou assim entrevistas no Rio de Janeiro é espetacular o cara chegar e dizer assim cara eu me encontrei aqui de um jeito que eu não quero sair daqui eu quero ficar presidente eu tô aqui né e esse processo é um processo muito legal de ver e eu queria também citar e eu preciso que a gente tá falando a gente não vai falar ainda vai falar ainda sobre o segundo semestre de 2022 eu vou te perguntar mas eu vou segurar algumas coisas eu vou segurar algumas coisas porque é o seguinte nem tudo são flores né nem tudo com certeza não existe voo de cruzeiro do futebol jamais jamais e vocês passarem primeiro por uma mistura de sensações rara que é você tá fazendo uma campanha muito boa numa Copa Libertadores pro estreante pro estreante é uma coisa que às vezes o distanciamento histórico talvez deu valor real valor do que foi um grupo difícil um grupo com uma aliança que disputa Libertadores todo dia o Colo Colo campeão em 91 e também disputa todo dia e simplesmente o River Plate e Marcelo Galhardo de Galhardo pronto não era um River Plate de reconstrução exato o River Plate de Marcelo Galhardo é o Enzo Fernandes Rúlia Álvares disputaram a Copa meses depois campeões mundiais só pra gente ter uma noção do que era o River e a eliminação é contra um dos clubes mais tradicionais da competição também um tetracampeão que é o Estudiantes de La Plata fazer uma boa campanha de Copa do Brasil que ficou tão focado na Libertadores que as pessoas esquecem que o Fortaleza ficou de 2001 a 2021 sem disputar umas quartas de final da Copa do Brasil e chegou de novo naquele ano no meio dessa turbulência toda esse foi um dos jogos mais tristes da minha vida como gestor de esportivo aquele jogo contra o Fluminense no Rio e aí o time sem conseguir sair do Campeonato Brasileiro sem conseguir tinha aquela coisa ela tá jogando bem eu me lembro que eu falava muito esse é o problema porque vai ter uma hora que vai jogar mal ninguém vai jogar 38 rodadas sem jogar mal e aí que não vai conseguir ganhar mesmo isso o primeiro como é que era lidar com a diferença de sensações de você tá olhando aqui tá dando tudo certo e aqui o negócio tá indo pro brejo e segundo como é que foi replomar o voo como é que foi reafirmar você falou do orgulho que você tem na janela mas até a janela dar certo tem um processo tem e como é que foi tudo ali turbulência a gente querendo torcida já buzinando um treinador quantas mensagens recebeu contra o Santos eu lembro perfeitamente tava no estádio foi a primeira vez que o Evoda talvez ali tenha assim uma Lavaia e aí não é criado uma indisposição com a torcida porque de uma hora ele olhou pra trás a torcida meio que deu bater o boca ali rapidinho mas era um momento muito tenso foi um ano assim de muitas emoções como você falou a gente é campeão cearense a gente é campeão do Nordeste até ali a gente estava invicto na temporada inclusive a nossa primeira derrota no ano foi pro Colo-Colo na estreia aqui na Libertadores e depois exatamente depois daquele período de invencibilidade veio outros quatro meses bem complicados porque a gente ficou invicto até salvo engano dia 7 de abril foi o dia que a gente jogou quando colocou depois daquele período depois daqueles quatro meses de invencibilidade vieram outros quatro meses de muita ralação muita dificuldade porque a gente teve esse momento fisiológico perigoso que eu conversava com o Caio que é um momento que você termina o cearense termina a Copa do Nordeste está no campeonato brasileiro está na Copa do Brasil está numa competição internacional e tem que administrar tudo isso junto fisiologicamente então eu costumo dizer que é o período mais perigoso do ano assim em termos de cansaço físico é maio ou junho esse período de maio de uma hora exatamente é o período em que há mais assim desgaste não à toa e ano passado é bom lembrar que com a Copa do Mundo no final do ano ainda encurtou o ano ainda encurtou o ano então assim o que que acontece a gente tem aí o momento em que o clube vai do céu ao inferno nesse sentido de resultados quarta-feira era legal domingo era ruim o Anderson Azevedo eu brincava sempre disso eu gosto de vir na quinta na segunda eu não quero vir não o fato é que a gente tinha essa situação e foi muito necessária a liderança do nosso presidente eu gosto sempre de ressaltar mas não é por ser puxa saco porque eu não preciso disso eu tenho apenas gratidão mas o Marcelo ele se diferencia nos momentos de dificuldade se diferenciou nos momentos de provação porque na hora boa todo mundo dá tapinha nas costas é fácil mas na hora ruim a gente mantém as convicções o Marcelo foi muito firme e sempre me participou muito de todas as decisões preciso deixar isso claro também para agradecer também a chance que ele me deu também de tomar decisões naquele momento e assim a gente viu um grupo extremamente comprometido atletas do caramba que deixaram dois títulos aqui um Cearense e uma Copa do Nordeste ganhar os dois títulos não é fácil no mesmo ano a gente conseguiu em 2019 conseguiu em 2022 e a gente é muito grato àquele grupo mas estava havendo uma estafa física mesmo sabe a gente estava precisando dar uma repaginada rever algumas maneiras em relação a forma de jogar descansar jogadores e principalmente não perder a convicção no trabalho é muito difícil você fazer isso porque muitas vezes o futebol como eu falei você tem pressão porque é uma coisa que importa muita gente então todo mundo está avaliando o seu trabalho você chega por exemplo eu tenho essa rotina de ir para o treino no PC depois do treino no PC seis e meia eu já pego o carro vou direto para a faculdade de direito aí o porteiro doutor o que aconteceu o que foi pois é eu vou no cantineiro comprar uma água tricolor professor de novo entendeu então isso tudo gera os alunos então isso tudo gera uma pressão sobre a gente que é natural não é por maldade é natural mas você tem que ter convicção no processo e quando eu falo isso Renato tem uma coisa muito peculiar nós somos uma equipe que anda de mãos dadas no departamento de futebol do Fortaleza ninguém ficou para trás na nossa crise ninguém foi demitido eu tenho muito orgulho disso como chefe do departamento de futebol na época ninguém ficou para trás às vezes quando você perde um jogo e a torcida está em cima o que você faz você corta uma cabeça para poder dizer para a torcida ou para ganhar uma semana ou duas semanas de paz porque aquele ali era o problema mas a gente sabia que o problema não eram as pessoas nosso grupo trabalha e trabalha bem o problema era toda essa confluência de jogos estafa física necessidade de repaginar tudo e a gente tinha a convicção Renato porque eu estava explicando para o Caio de todos os treinos do Fortaleza de segunda a sexta-feira se for sábado se for domingo treino estamos lá presente o presidente eu Júlio Manso Daniel de Paula Pessoa Sérgio Papelin Marcelo Boeck todo mundo com sua cadeirinha de plástico encostado na grama na beira do campo ali jamais para falar ou para nada só para mostrar a presença para o grupo nós estamos aqui para o que vocês precisarem para que a gente possa também fazer as nossas avaliações de como é que a coisa está fluindo bem o que é que precisa de repente na parte maquinária na academia melhorar a presença acompanhando e isso gera para a gente sabe o que também Renato a possibilidade de avaliar o trabalho no dia a dia a gente via que o trabalho do Voivaldo era bom a gente via que o trabalho era bom e os treinos eram bons mas a coisa não dava resultado às vezes quando o gestor está distante do campo ele vê só o resultado toma pressão e demite né porque ele se baseia em resultado e não em processo e graças a Deus assim foi dado um discernimento muito grande e mantida essa união toda pelo presidente que conduziu com mão firme na tempestade e manteve as convicções né nos atravessou todos e chegamos todos do outro lado da tempestade então eu me orgulho muito desse momento apesar de ter sido um momento muito difícil um momento que a gente não fica feliz de ter vivido mas que nos trouxe muitas lições e que a gente cresceu muito como gestor esportivo e quando a fase é boa até o momento ruim transformou esse essa melancolia desse momento num êxtase total que foi até isso Fortaleza bateu recorde né que era o único time que vira como lanterna e não cai até isso virou que ninguém tinha escapado Fortaleza escapa e ainda vem com a cereja do bolo de uma classificação pra pré-libertadores então assim realmente um algo espetacular mas a gente tá indo pra reta final você hoje dorme quantas horas por dia Alex o Alex ele é teu escritório de advocacia é professor professor mudou de agora de departamento não eu volto a dizer eu sou professor de linha de frente tudo que eu faço na minha vida eu sou linha de frente eu só não estou em sala de aula de terça-feira segunda quarta quinta e sexta quem for na faculdade de direita a gente tá por lá com os alunos quem encontrou o Alex vai na faculdade de direita à noite não tem jeito mas assim Renato eu tenho muito orgulho dessa entrega sabe porque eu acho que passa os resultados sempre passam muito pelo amor que você põe no processo e você tá em todas essas frentes sempre muito muito intenso como você falou intensidade é lá voivoda né é assim é um desafio né mas assim quando a gente faz o que a gente ama e eu faço o que eu amo em todos os universos da minha vida faço o que eu amo no meu escritório sou muito realizado como operador do direito como advogado tenho muita convicção nas minhas lutas pelos meus clientes em quem eu defendo sou muito apaixonado pela minha faculdade de direito como eu falei pra vocês eu tenho uma dívida de gratidão pelo ensino público superior de qualidade que a Universidade Federal me entregou 120 anos aí formando novos juristas formando cidadania formando pessoas que possam melhorar o nosso dia a dia quantas personalidades jurídicas na nossa sociedade cearense em 120 anos a faculdade formou então nós temos uma responsabilidade muito grande ali porque eu sou um idealista eu acho que a sociedade melhor ela tá sempre por vir sempre vai melhorar e aquelas pessoas que a gente forma são as pessoas que vão trazer pra gente um futuro um pouquinho mais digno sabe? futuros juízes que vão decidir de maneira justa futuros promotores que vão proteger a sociedade futuros advogados que vão ser diligentes na defesa de pessoas que precisam ser defendidas então eu sou muito idealista e eu faço muito isso com muito carinho e o meu fortaleza não preciso nem falar né cara? assim você eu perguntei pra você fora do ar pra eu perguntar no ar também você precisou se ausentar da diretoria de futebol fez até uma baita declaração a faculdade de direito sim da UFC mas você sente falta do dia a dia o Alex das viagens o êxtase de estar na Vila Belmiro escutando o radinho pra saber o que que tava acontecendo em BH eu vou dizer assim pra vocês pessoal aquele êxtase ali é incomparável é parecia coisa de filme cara porque assim eu lembro eu vou só fazer essa rápida rememoração porque é muito marcante isso daí eu vou dizer uma coisa pra vocês quando a gente começou a arrancada e vocês podem perguntar pra quem vocês quiserem internamente em momento nenhum eu parei de dizer nós vamos pra Libertadores nós vamos pra Libertadores nós vamos pra Libertadores e eu ouvi assim não a Sul-Americana tá legal e tal eu digo nós vamos pra Libertadores até a véspera do jogo no Santos lá a gente fez um jogo assim um pouco mais tranquilo mais relaxado já tinha passado os 45 pontos a Antoinha viajou com a gente o Andrezinho viajou com a gente e eu tava cara naquela gana de cara que não gosta de perder nem no videogame nós vamos pra Libertadores nós vamos pra Libertadores e cara os resultados todos dando certo todos dando certo a gente ganhando dentro da Vila Belmiro e a gente vai a gente vai não olha os outros jogos não tá dando certo ninguém olha vai dar certo vai dar certo vai dar certo de repente cara quando acaba o jogo nosso acaba alguém fala gol do América eu lembro que eu tava no canto do camarote da Vila Belmiro e eu sou muito intenso né como eu tava aqui comentando com vocês e as pessoas tem até um pouco de medo dessa minha intensidade as outras pessoas em volta e ninguém se encostou ninguém se aproximou de mim eu fiquei ali com uma mão assim na cabeça aqui e tudo mais eu não acredito porque assim cara parecia uma coisa de filme você é o time patinho feio que vai ser rebaixado que todo mundo tá malhando você tem uma campanha gigantesca recuperando na Libertadores você precisa de uma pontuação quase perfeita pra chegar lá você consegue contra o Santos na Vila Belmiro aí o adversário faz o gol no último minuto vai ser aquela coisa de filme que baixou assim uma tristeza e eu lembro cara o Juninho Capixaba acabou o jogo ele olhou pra gente no camarote e ele fez assim pra gente assim ou assim assim ou assim pra saber dos resultados aí alguém lá no camarote fez assim aí ele assim desabou assim sabe e eu com a mão aqui na cabeça aqui sem sem acreditar assim mal demais mais mal do que sei lá quem cara quem me avisa do ano da anulação é a nossa torcida gritando aqui do nosso lado do camarote eu digo eu não acredito aí o pessoal olha anular o gol do América cara nessa hora a gente desce do camarote pro campo sem nem assim nem 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 dar boa tarde pra ninguém cara foi assim um estado de êxtase tão absurdo com aquilo que aconteceu que realmente foi um filme aquela temporada merecia um filme e pela TV ficou a sensação que o torcedor do Santos aplaudiu vocês o torcedor do Santos nos aplaudiu entenderam perfeitamente a nossa festa festejar na casa do adversário pode parecer até uma coisa feia mal educada os funcionários todos felizes pela gente entendeu então assim era uma história o Santos o Santos é gigante o Santos é um gigante do futebol mundial é o time do Pelé e não seria aquilo ali que iria tornar o Santos menos Santos então mas fica realmente uma gratidão especial eles aplaudiram eles aplaudiram quando anularam o gol do América os torcedores que estavam lá aplaudiram por reconhecer tudo aquilo então fica realmente uma recordação muito bonita disso você falou aí do momento de auge do momento do êxtase mas é entrega é o que a gente põe ali a gente põe muito amor dentro do Fortaleza porque a gente sabe que a alegria de muita gente depende daquilo e quando eu falo isso eu falo de uma sociedade cearense pobre que muitas vezes os nossos torcedores a única oportunidade que eles têm de se sentir empoderados é quando o time ganha de alguém algum gigante do sul e a gente tem que entender que essas pessoas muitas vezes elas se sentem perdedoras na semana porque as pessoas no trabalho não respeitam porque o dia a dia é difícil porque não tem aquilo que queria dar para o seu filho e o Fortaleza é um momento de epifania para essas pessoas de afirmação então a gente tem muita responsabilidade meu amigo muita e a gente não pode deixar vaidade ego nada adentrar aquele ambiente porque a gente é responsável pela alegria de muita gente no nosso estado e a gente precisa conservar isso você tem mais alguma? eu tenho um para minha granfinada aqui faça as honras Alex você precisou agora se afastar por todo esse contexto eu fiz eu fiz esse preâmbulo aqui falando da sua rotina do seu dia quantas horas você dorme foi até um bizu que eu recebi de uma pessoa interna não vou entregar não mas a pessoa vai vir aqui também você precisou se afastar mas o futuro a Deus pertence os planos quem faz é ele mas um dia pode pintar Alex Santiago como presidente do Fortaleza um sucessor do Paz é algo que passa na tua cabeça eu vou ser muito sincero contigo Enato falo isso de todo o coração as pessoas que me conhecem no Fortaleza no dia a dia sabem que é totalmente verdade e de coração que eu vou falar assim como eu não desejei a diretoria de futebol nem um dia no sentido de dizer eu quero ser eu acho sabe que a liderança ela é reconhecida naturalmente as pessoas reconhecem o líder o líder não se nomeia líder ele é reconhecido como líder e assim de verdade amigo eu voltaria a ser assessor da presidência sem cargo como eu era no começo que era um cargo que não era estatutário mas o Marcelo me chamava de assessor da presidência eu voltaria a ser assessor da presidência sem precisar aparecer desde que eu tivesse um contrato aqui assinado que o Fortaleza seguiria essa evolução dele o que me importa e o que me faz o olho brilhar é ver esse time continuar a ganhar é ver essa torcida feliz como a gente vê na saída do estádio porque eu vou voltar pra lá daqui a pouco Renato às vezes eu vejo as pessoas com ambição de cargo de ser o presidente porque o poder ele atrai muito mas a gente é torcedor a gente está aqui só um momento da história se a gente puder deixar um legado de algumas boas ideias eu vou ficar muito feliz mas o principal legado do Fortaleza é formar novos diretores como a gente tem um programa de trainee no clube não sei se vocês sabem pra cada diretoria a gente tem um trainee que já vai entendendo as ideias da diretoria de cada uma das pastas pra mais na frente poderem estar prontos pra assumir Fortaleza está fazendo categoria de base até na direção mas é isso é um programa oficial certificado inclusive mas é e aí cara assim eu volto a falar pra vocês bicho eu sou muito eu me empolgo muito quando eu falo do Fortaleza mas eu digo pra vocês de coração o mais importante do que quem esteja lá na presidência é de que o clube continue a evoluir porque a única coisa que eu quero é que no dia que eu voltar pra arquibancada e estiver assistindo um jogo com meu filho meu Alexandre que hoje tem dois anos mas já é apaixonado pelo Fortaleza também ele tem orgulho do que o pai dele fez quando esteve à frente do clube independentemente se for presidente diretor de futebol o que quer que seja eu só quero isso pra mim satisfação na minha vida em relação ao clube é que eu só tenha construído bons legados pra que no dia que eu deixar de estar à frente do clube independente da posição Fortaleza siga crescendo e que o Alexandre tenha orgulho de mim sei que você tinha esperado passar a sua pergunta mas eu tenho o que fazer você fez todo um planejamento você foi estudar você foi se aperfeiçoar você comentou com a gente que tem planos de aumentar ainda mais essa tua especialização no futebol e aí vem outra pergunta tem toda essa paixão pelo Fortaleza quem quer levar o Alexandre para o cara mas o Alex trabalharia em outro clube? eu vou falar uma coisa para ti aqui que eu nunca falei em público eu já tive algumas pessoas me procuraram não comentei com ninguém absolutamente ninguém outras propostas de mercado mas a minha resposta foi em nenhum dos casos eu pensei em nenhum dos casos eu pensei não teve aquela história de dizer amanhã eu te ligo eu te falo eu falei de uma maneira muito clara esse trabalho eu só posso entregar pelo Fortaleza então essa preparação eu agradeci pela lembrança mas eu falei com essas palavras eu não sou um profissional de mercado eu não sou um profissional de mercado eu me preparei para trabalhar para o Fortaleza então assim eu jamais conseguiria fazer o que eu faço no Fortaleza em outro lugar por um simples motivo porque não teria o mesmo amor seria profissional mas não teria o mesmo amor então é basicamente isso mas isso sim é arrancar uma situação que nunca eu tinha dito em podcast em lugar nenhum valeu a pena essa pergunta mas é isso mas legal Alex obrigado por ter aceito o nosso convite acho que a gente ficaria horas e horas aqui conversando é muito bom o papo flui teriam várias outras situações mas é bom que já fica para a parte 2 essa conversa isso muito obrigado acredito que foi realmente um dos episódios mais alto nível assim que a gente tem de papo de visão acho que o futebol cearense precisa de pessoas que elevem o nível e aí fortaleza ceará floresta o ferroviário quanto mais quanto mais evolução da nossa parte também que a gente eleve o nível que a gente cresça eu posso fazer uma observação Renato eu queria registrar isso aqui em público as vezes a gente só tem a exigência de que a gestão dos clubes evolua mas é preciso turma que todo mundo evolua é preciso que a nossa arbitragem cearense evolua é preciso que a nossa imprensa evolua é preciso que os nossos torcedores evoluam a civilidade nos estádios tudo isso evolua junto porque isso só tem a ganhar o povo do nosso estado só tem a ganhar o povo que precisa de uma referência eu volto a falar gente os clubes eles são um meio de influência enorme para populações carentes que não tem um referencial às vezes moral dentro de casa e o clube através de uma mensagem contra o racismo contra a homofobia ele traz contra a violência no estádio contra a violência doméstica ele leva para aquele torcedor o que? bem o Fortaleza é minha referência o Ceará é minha referência o Ferroviário é minha referência eles estão falando isso para mim eu vou seguir com o meu clube porque meu clube é meu amigo de infância como foi comigo então é muito importante essa mensagem de evolução para que a gente impacte positivamente na sociedade e reforçar aqui mais uma vez para os dois a felicidade que eu tenho de ver uma geração também tão competente à frente da nossa crônica noticiando os nossos trabalhos e a gente depende muito de vocês agradecer muito pelo alto nível de jornalismo esportivo que vocês fazem a gente se sente até forçado a evoluir porque não tem como ver toda a evolução dos clubes e a gente se manter no nível mais abaixo é uma das coisas que motivam a gente a ajudar mais trabalhar reconhecer erros e continuar indo para frente Alex, muito obrigado foi muito bom ter você aqui e aí a gente volta na semana que vem com mais convidados com mais informação muita coisa para a gente conversar tá bom? grande abraço foi um ótimo papo com o futebolês papo com o futebolês oferecimento overbets.com apostas a partir de um real saque rápido via Pix na hora essa é daqui Casas Alves construindo sonhos com você